E no Rio Grande do Sul, o pessoal foi receber a Janja, a esposa do Lula, e começaram a gritar isso aqui. Isso não é react não, pessoal. Eu já tinha visto o vídeo aqui. É muito engraçado, cara. A mulher chega lá e o pessoal começa a gritar o nome da esposa do Bolsonaro. A gente sabe que o Lula, ele tá tentando emplacar a imagem da Janja, né? Tanto é que há bastante tempo atrás o pessoal começou a fazer meme da presença da Janja em todos os lugares. E até digitando no Google você consegue ver algumas montagens que o pessoal fez pra dar uma zoada, né? Tem alguns que eu nem sei mais o que é montagem, o que não é. Por exemplo, tá aqui o Donald Trump e o Xi Jinping e o Xing Ling lá, junto com o... E tá a Janja no meio, tá ligado? Esse daqui eu acho que foi o original, né? Minha câmera tá aqui na frente, mas esse aqui foi o original, né? Que o Lula foi encontrar com o Joe Biden e daí, tipo, muito aleatório, a Janja tá lá no meio. E ela tá, né? Enfim. A Janja tá tendo essa... A Janja tá tendo essa participação bem presente, assim, no governo Lula. E o Lula chegou a falar que a Janja pode substituí-lo na sua ausência, né? E pra que que tá lá vice-presidente? Vice-presidente não serve pra porcaria nenhuma a mais, né? Mas o que acontece, né? Então, é que a gente vê que existe uma probabilidade muito alta de... No próximo governo, ao invés do Lula candidatar-se, a gente vê uma candidatura da Janja. O que leva a entender que isso daí foi até um casamento muito bem pensado. Tendo em vista que o pessoal apontou que a Janja, ela era uma ávida defensora aí dos ideais do partido dos trabalhadores. Então, né? A gente vê aí agora a reação da população. Óbvio que tem lugares do país que eu acredito que tem uma aprovação maior. A gente sabe que o partido dos trabalhadores tem uma força maior quando você vai mais pra região nordeste do país. Mas, em outras regiões, a gente vai ver essas coisas grotescas aqui, com o pessoal aí gritando... Ai, cara... Eu já assisti isso, não sei por que eu dou risada dele. Vê o pessoal gritando Michele pra zoar a Janja, né? E, convenhamos, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que ela deve ficar puta da vida quando vir um negócio desse, né?